Olá, eu sou a Mônica, aqui nós estamos no espaço de terapias, completamos 10 anos aqui na Dona Mariana e para contar a nossa trajetória, principalmente também no esporte, a gente homenageou tanto a clínica quanto os profissionais daqui de fisioterapia, educação física, massoterapia, turistas, com a nossa trajetória através de fotos, principalmente de campeonatos, um deles foi a trajetória dos profissionais de fisioterapia no rugby brasileiro, tanto masculino como feminino, e isso veio em forma de padres, a gente ficou muito feliz. Olá, tudo bem? Eu sou o Victor, fisioterapeuta do Espaço Bioterapias, estamos completando aqui 10 anos de atividade aqui na Vila Mariana e nós presenteamos o espaço e os profissionais que trabalham conosco na parte da fisioterapia, massoterapia, acupuntura, com nossa história temporal dentro do esporte e de outras atividades, através dos quadros. Então, venham conhecer nosso espaço. Obrigada, Mudura Minuto, por ter contado a nossa história através desses quadros lindos. Muito obrigado, ficamos orgulhosos aqui. Obrigado.